futuro, não é, Osíris Marins? Boa noite. É um estudo muito importante, que foi entregue tanto para o Ministério Público, para o Governo, para a Defesa Civil, para todos os órgãos envolvidos. É a contribuição da Universidade, nesse momento, para reestruturar as regiões que podem ser afetadas por uma tragédia como esta. Estudo comandado justamente pelo Departamento de Hidráulica, da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comandado pelo professor Joel Caueron. E outros nove professores trabalharam neste estudo. Um material denso, apontando medidas de curto, médio e longo prazo. É preciso reestruturar esta área de Defesa Civil e de resposta rápida para as tragédias. É importante isso. O estudo aponta que 24 horas antes da tragédia, já se tinha, através da vazão, da cabeceira dos rios, a informação de que poderia haver um evento muito acima da curva, muito maior do que aqueles que tínhamos na historiografia dos batimentos desses rios, todos ao longo das últimas décadas. Mas agora, passado isto, o importante é que o documento aponta para essas novas reestruturações que precisam ser feitas. São investimentos pesados. E vão além de simples sistemas de alerta, sirene ou carro de som, o que seja. Não. O Estado tem que investir em monitoramento de batimento de rios, ou seja, monitoramento do comportamento dos rios nessas regiões aí. Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, em costas. É preciso monitorar áreas de alto risco. Isso requer investimento. Essas são, principalmente, as medidas de resposta imediata. As de médio e longo prazo são justamente a reestruturação de toda a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, com ênfase justamente nesta tragédia. Também serão necessários recursos. É um documento amplo, denso, muito detalhado e extremamente técnico, como tem de ser. Pois as respostas em tragédias devem ser rápidas e estarem calcadas justamente em informações técnicas. É a produção da universidade diante de um evento muito acima da curva, que é comparável às enchentes da década de 50 e década de 40, que acabou vitimando aí tantas dezenas de pessoas e outras mais ainda estão desaparecidas. Mas é importante o Estado aprender com o que acontece, com esta tragédia, para que nós possamos ter respostas rápidas em outros eventos. E este documento é uma contribuição importante da universidade para a sociedade civil e também para o ente público a quem deve se coordenar todas essas ações. Legenda Adriana Zanotto